Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é preparativos para início da colheita da soja. É isso aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se e depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das minhas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar a informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Então estamos aqui nessa propriedade onde eu vou estar apresentando para vocês os bastidores, os momentos que antecedem o início da colheita numa propriedade. Vendo, por exemplo, a umidade do grão, as condições do tempo, as máquinas, o transporte, toda a logística. E vamos estar acompanhando então, em loco, todas essas operações de início de colheita em uma propriedade. Ok? Vamos estar acompanhando então. Vamos lá. Então, o primeiro ponto para dar início a colheita em uma área é ver a umidade do grão. Esse é o ponto aí de... O ponto chave inicial, né? Para estar dando início aí a colheita da soja. No caso aqui, a gente já viu, né? Vou estar até... Vou estar até riteando aqui, ó. Uma vagem, né? Tá ok? Olha aqui o grão. Tá ok? O ideal é a umidade estar na faixa de 14%. No entanto, isso na prática, né? Nem sempre é possível, né? Igual hoje aqui, amanheceu com o tempo fechado, né? Então, normalmente, o produtor, a partir de 18% de umidade, ele já entra colhendo, né? Porque se ele começa a colher também com uma umidade muito alta, o desconto é maior lá na armazen. E a umidade também não pode cair muito, né? Abaixa de 9%, 10%, porque aí está perdendo em produtividade, em produção. E, consequentemente, também no campo, né? Como o grão fica muito seco, então a própria máquina, a coletadeira, né? Vai jogar muito grão fora, né? Tá ok? Vai ocorrer também muita quebra, né? Do grão. Tá ok? Então, estamos acompanhando hoje aqui todos os preparativos para início da colheita de soja. Vamos lá! Então, após 120 dias aqui, após o plantio, né? A soja chegou, né? Chegou o momento da colheita, né? A área aqui já foi dessecada há alguns dias, tá ok? E, devido às chuvas dos últimos dias, não tem conseguido colher, né? Hoje o tempo abriu um pouco melhor, chegou a... Dar umas garoas, tá? Mas agora aqui, após o almoço, o templo resolveu abrir, tá? Está ventando um pouquinho, tá? O que ajuda também a secar mais o grão. Então, é nessa área que vai dar início, então, a colheita nessa propriedade. E vamos estar acompanhando, então, os detalhes. Vamos lá! Então, agora estamos dirigindo para a sede da propriedade, onde se encontra já a colheitadeira e os caminhões lá para dar início, então, a colheita nessa propriedade aqui. Já fizemos uma avaliação e, conforme o produtor, o operador, já vai dar início a colheita aqui nessa propriedade. Vamos estar acompanhando, então, os detalhes aí para estar iniciando a colheita. Agora, a colheitadeira já está dando partida. Os caminhões também estão aqui. Estão andando aqui dentro da soja, né? Para ver como que a soja cresceu bem, né? Ela fechou. Está boa, né? Inclusive, lá, o caminhão já está descendo, tá? Para dar início a colheita nessa propriedade. Estamos acompanhando, aí, passo a passo, no início de uma operação de colheita numa propriedade. Vamos lá! Dando início, então, a colheita nessa propriedade. Estamos acompanhando, então, o passo a passo que envolve toda a estrutura da propriedade, envolvida nessa etapa muito importante, né? Praticamente, agora, a finalização de todo um trabalho que teve início lá atrás, né? Nem só no plantio, mas foi desde o preparo de solo, a dessecação, né? E agora, chegou a hora tão esperada, tá? A colheitadeira entrar nas áreas colhendo, tá? Ela já colheu aqui a cabeceira para facilitar o transporte aqui, a logística, tá ok? E lá está vindo a colheitadeira. Após, aí, mais de quatro meses. Depois, a gente vai estar subindo lá no caminhão para ver a qualidade do grão que está chegando lá. Ok? Olha aí. Colheita de soja 2020, 2021. Aqui no canal AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. É o primeiro tiro aqui da colheitadeira na área, tá? Pela poeira, a gente imagina também que a umidade da soja esteja boa. É, quem sabe ela está dando um pouco mais de umidade ainda, né? Talvez na faixa de 18. Porque aqui, esses últimos dias, tem chovido praticamente todos os dias. Tem, não tem atrapalhado, né? Mas não tem ajudado também a colheita. Mas, tem que chover, né? Tem muito milho plantado, ok? É isso aí. Então, a máquina acabou de passar. A gente vai estar acompanhando ali onde ela passou, para ver se ela está jogando um pouco fora os grãos, tá ok? Vamos estar avaliando no chão ali, como é que está a perca de grãos. Vamos lá, vamos lá. Está avaliando ali, como é que está visualmente mesmo, né? Ele está avaliando a perca da coletadeira. Então, visualmente, não está ocorrendo uma perca muito grande. A coletadeira vem lá. A soja, dá para ver que ficou boa. Desenvolveu bem. Com porte bom. Ok? E lá, ela abriu o cano. Vai fazer a descarga, então. Vai fazer a descarga. Coletada de soja 2020. Em um. Olha aí, acompanhando aqui. O passo a passo, o início de todo o processo da coleta. Olha lá. Vamos ver. É a primeira tuia aí. O primeiro ganheleiro chegando. Vamos ver como é que está chegando a qualidade do grão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos subir aqui que está no caminhão. Vamos estar subindo aqui também. Acompanhando a descarga. Aqui em cima do caminhão, a descarga da coletadeira. Olha aí o grão chegando no caminhão. Vamos subir aqui.